E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje é um vídeo bem diferente, é um vídeo que eu esperei muito tempo pra fazer e é um vídeo especial do dia dos namorados. Eu queria primeiro contar pra vocês que eu preparei toda uma surpresa aqui, só que quem foi surpreendido foi eu. Ela fez, claro que eu tô falando da minha namorada, ela fez uma surpresa pra mim muito massa e é engraçado porque eu pensei em fazer um negócio todo primeiro, ser o cara que ia surpreender e ela me surpreendeu. Mas enfim, vamos lá, vamos chamar ela pra cá, que hoje a gente vai fazer um unboxing bem diferente de um presente pra ela e que eu sei que vocês gostam porque é tecnologia. Então, vamos lá. Ô, mano, eu tenho comida vergonha, meu amor. Vem aí, não é pra ter vergonha. Eu falo pra você, porque eu tenho muita vergonha mesmo, tá ligado? Ai meu Deus. Oi. Aqui tem algumas coisas bem legais, tem uma coisa um pouco mais pessoal, mas eu queria que ela abri, que ela abri, que ela abrisse. Então, vai lá. Então você fala a primeira hora. Primeiro se apresenta. Oi, gente, eu me chamo Ana, mais dos meus amigos me chamam mais Aninha, o Davi também me chama Janinha. E... Ah, é isso. É o terceiro dia dos namorados que nós estamos passando juntos. Pode? Então, vamos lá. Estou ansiosa. Já vi que aí eu já pensei que ele é uma coisa de tecnologia, né? Então... Pera, não pode mostrar. Para! Termina, não pode ver ainda. Olha, tem que mostrar aqui. Aqui é uma cartinha que eu fiz para ela, que claro que vocês não vão ver, né? Fiquem off. Mas espero que você goste. Vou deixar aqui de lado para depois eles verem. Tá. Não ver, não, cara. Ah, é. Vai, pode abrir. É engraçado porque isso aqui eu comprei para ela há milhões de anos. Só que eu nunca soube de um dia que eu ia dar para ela. Pensei que ia dar de mês de namoro, de ano, sei lá. A gente namora há três anos, praticamente. E aí, ah, vou dar porque é de desnamorados e tal. E eu sei que ela gosta muito. Ela estava usando um fone bem ruimzinho. É, e não era ruim. Era muito bom. Fala com ela. Que a gente ainda tem que fazer o... Ela roubou o meu fone da Xiaomi, o Hybrid 4, né? Acho que é assim que se chama. E ela roubou de mim, mas enfim, acho que esse aqui é muito melhor. Mostra aí para eles verem. É... Ela vai fazer o unboxing, eu não sei de nada. Não, mas... Tem que explicar todas as especificações e explicar como funciona. Pera, pera, pera. Eu quero fazer o unboxing estilo da Vialex. Então, amor, sai daqui e liga esses LEDs. Para a gente fazer uma coisa bem legal. Eu escolho a tua cor. A caixa, eu achei muito interessante, porque além do material, ela tem esse imãzinho aqui. Você abre e você já pode perceber como o material é bem feito, né? E assim, como é bem embalado. Tão embalado que eu não consigo gravar. Aí aqui, ó, você já vê o fone. E aqui embaixo nós já podemos ver o carregador, mas vamos deixar aqui um pouquinho. Para eu mostrar aqui, ó. Vocês podem ver, é muito, muito, muito bem embalado. Vai deixar de lado? Já tô aqui, ó. Aqui, ó. E aqui está. Aqui ele tem esses suportezinhos. Para encaixar melhor. Aqui os detalhes. Que são o de aumentar o som, diminuir e o pausar. Também se você pressionar, ele vai passar de música. Que depois eu vou mostrar para vocês no teste. Aqui, ó. A marca. Os detalhes. Agora eu vou deixar aqui um pouquinho de lado. Então, vamos dar uma olhada nos acessórios. O acessório aqui está o carregador. Que ele também vem muito bem embalado. Como vocês podem ver. Aí, quando a gente vem bem aqui, ó. Tem uma caixinha. Muito fofa. A gente abre. A massa mesmo, que é mesmo. E aí. Olha que lindo. Sério. Uma ca... Tipo, né? Uma bagzinha. Uma bagzinha. De couro, gente. Material de couro. Caramba. Muito bem. Muito, muito bom mesmo. Caindo os detalhes do uso gold. Ó. Tamanhozinho. Para a gente colocar, né? Levar no bolso. Levar na viagem. Para não amassar. Para não... Delificar o pão, né? Aqui. São mais alguns acessórios. Para ajustar de acordo com o seu ouvido. Ó. Tem uns menorzinhos. Tem uns maiores. Também mais um acessóriozinho aqui, né? Bom, gente. Foi isso, né? Agora eu vou deixar aqui um pouquinho de lado tudo. Vou botar aqui só o fone. Para eu fazer o teste para vocês. A gente pega o celular. Achei muito legal, né? Porque o meu é o SE. É um pouquinho pequenininho, mas dá para o gasto. É só isso que me incomoda. E ele é, ó. Rose gold também. Dá para combinar. Ficar bem legal mesmo. Bem legal. E vamos fazer aqui, né? O teste. Antes, deixa eu falar um pouquinho. Quer tomar conta do meu canal aí? Aqui na caixa, só para mostrar uma coisinha importante. Ele fala já aqui em cima que ele tem uma distância, né? De alcance do fone entre o fone e o dispositivo Bluetooth. Ou seja, o celular de 15 metros. Em tempo de reprodução é mais ou menos 9 horas. Ou seja, você consegue ouvir 9 horas seguidas com a bateria que já vem nele. Que é uma bateria muito boa, inclusive. E 10 horas de stand-by. 10 dias. 10 dias de stand-by. Então, realmente é muita coisa. E ele também é um fone APTX, né? Então, tem uma qualidadezinha bem bacana. Se você conhece equalizadores, você vai ter ali um aproveitamento ainda melhor da qualidade. Gente, eu não sei fazer essas coisas técnicas. Quantas horas de duração. Como é a maguetiço lá. Não sei. Mas esse é o unboxing que eu posso mostrar para vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei muito meu fone. E vamos agora para o teste dele. Para ver se o fone é bonito. Mas vamos ver se o som também é. Enfim. Aqui eu vou na minha playlist, né? Pronto. A gente já conectou. É bem rápido. Para você conectar, basta segurar o botão aqui que liga, né? Que é esse aqui do meio por alguns segundos. Acho que 5 segundos já está bom. E aí ele já vai se tornar um dispositivo disponível para usar. E aí você conecta no celular e pronto. De boa. E agora ela vai testar. Já conectei no meu celular. Vamos ver se encaixa bem. Ela nunca usou nenhum fone desse estilo aqui, né? Que tem esse suportezinho. É um suportezinho de borracha. Bem confortável. Não se preocupe. Não é duro. Como alguns que eu não gosto. É um fonezinho bem confortável mesmo. Coloquei aqui na minha playlist do Deezer. Vamos colocar aqui. Vou deixar aqui de lado um pouquinho. Legal também falar que tem left and right aqui. Olha isso aí. Left and right. Ou seja, né? Direito e esquerdo. Aí eu vou botar aqui na direita um pouquinho. E na verdade não tem nem como errar. Porque se você colocar no lado errado, ele não encaixa como os outros fones. Então. Muito bom, João. Muito bom, gente. E eu tô usando assim, né? Mas lembrando que também a gente pode botar aqui. E colocar bem aqui. Assim. E legal que pra menina, né? Pode até esconder o cabelo. A gente pode até botar por debaixo do cabelo e esconder. Né? Você quer que eu mostre? Não, amor. Você quer que eu mostre? Enfim, só colocar aqui debaixo do cabelo. O ideal é você botar por trás, porque é apoiando o pescoço. Então fica melhor e aí não cai. Ele é feito pra não cair. Solta assim e também depois, ó. Gente, é isso. Eu amei muito. Finalize o vídeo. Eu só queria dizer que o fone que ela usava antes desse, a gente já falou isso. A gente já falou no começo do vídeo. É isso, gente. Eu amei muito o fone. Muito obrigada, amor. E finalize o vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui é o Sudio 3. É um fonezinho bem legal. Se você tem interesse, tem um link aí na descrição. Você pode conseguir também um preço melhor com o cupom DAVIALEX15, que é o cupom exclusivo. E é isso aqui, o nosso foninho, tá? Realmente é um fone bem legal. Não daria qualquer coisa pra ela. É um fone que tá aqui guardado há muito tempo pra fazer vídeo pra vocês. E eu acho que essa oportunidade do Dia dos Namorados foi sensacional, né? Mas é isso aí. Sou o DAVIALEX15. Não esqueça de se inscrever se você for novo. Deixa um gostei, deixa um comentário. Se você quiser mais vídeos com ela, deixa aí também um comentário. A gente tá planejando fazer um vídeo respondendo perguntas. É engraçado. Vocês vão gostar. É isso aí. Sou o DAVIALEX15. Não, não sou o DAVIALEX15. Não tem só eu, então. Não, tá lá. Sou o DAVIALEX15. Um abraço, até mais e tchau! 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 Um abraço, até mais e tchau!